Em função de tudo isso que aconteceu e da preocupação do governo federal, do presidente Lula, com a situação na cidade de São Paulo, o presidente determinou que a Controladoria Geral da União fizesse uma auditoria completa no processo de fiscalização da ANEEL a respeito da concessionária ANEEL, desde o que aconteceu no ano passado, em relação às medidas que deveriam ter sido adotadas e que não foram adotadas, até o que vai acontecer daqui para frente, fiscalização e acompanhamento do que vai acontecer daqui para frente nesse processo para que as mesmas falhas não se configurem, para que de fato a empresa construa um plano de contingência eficiente e efetivo, faça os investimentos necessários e a ANEEL se municie do seu poder fiscalizatório em conjunto com a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, que é bem que se diga, é bom que se diga, também faz a fiscalização dos serviços de energia elétrica nos municípios e que, em função de todo esse processo, emija, surja um novo modelo de fiscalização, um modelo de fiscalização mais eficiente e mais adequado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.